Olá, amigo corredor! Hoje a gente vai saber a história da maratona olímpica mais louca de todos os tempos, a maratona de St. Louis em 1904, que foi pra lá de Amadora. Vamos saber! Essa maratona completamente maluca fez parte de uma feira de St. Louis, então ela teve grande parte do seu percurso numa estrada de terra, alta temperatura, 32 graus, apenas 32 corredores largaram e por uma série de circunstâncias, inclusive respirar a areia nessa estrada com o carro passando pra lá e pra cá, apenas 14 corredores terminaram a prova. Vale ressaltar que nessa prova só tínhamos homens, as mulheres só vão disputar a maratona a partir de 1984 em Los Angeles, mas isso é papo pra um outro vídeo. E normalmente, quando a gente conta de uma prova como essa, você espera que a gente fala quem é o vencedor. Óbvio que eu vou falar, mas a prova teve uma série de histórias muito loucas. A primeira de todas é que todo mundo acreditou que Fred Loris, o americano, teria ganho a prova. Depois foi descoberto que ele correu até mais ou menos ali o quilômetro 9, aproveitou uma carona na boleia de um caminhão dessa velha estrada, chegou lá no quilômetro 30, voltou a correr, vencendo a prova desse jeito. Ele que chegou a ser cumprimentado pela filha de Roosevelt. Sobre essa inalação de poeira durante a prova, William Garcia teve que ser, inclusive, hospitalizado de tanta poeira que esse cara comeu. Outra curiosa história foi Andarim Carvajal, que era carteiro, entre outras coisas, e chegou lá vestido para fazer a sua prova. Não havia outra roupa pra ele. Ele cortou as calças e correu vestido mesmo aí com a roupa dos correios. Pra piorar, fazia 40 horas que ele não se alimentava e, obviamente, que ele teve que dar um jeito de comer ali durante a prova. A gente tá falando de uma época em que não havia um ponto de abastecimento, havia um único ponto. E ele invadiu ali um pomar de maçãs, comeu algumas maçãs, mas comeu umas maçãs que estavam meio estragadas. Passou mal, deitou pra tirar um cochilinho até melhorar a situação. E, mesmo assim, ele foi quarto lugar. Afinal de contas, só 14 corredores. E, então, enfim, o vencedor Thomas Ricks, com 3 horas, 28 minutos e 53 segundos, que é o pior tempo de maratona olímpica de todos os tempos, venceu a prova. Mas você pensa que ele também não tem história pra contar? Meu amigo, o cara tava tão cansado, não tem abastecimento, não tem suplemento, não tem essas coisas. Os seus amigos ali, a sua equipe resolveu dar uma graminha de estriquinina pra ele, pra dar um gás. Até deu, mas ele começou a passar muito mal. Teve que ser, inclusive, levado por companheiros ali na linha de chegada, coisa que hoje já nem pode mais. Depois foi direto ao médico. E os médicos disseram que se ele tivesse tomado uma grama a mais, talvez ele não estivesse contando essa história depois. Ele que, depois dessa, nunca mais correu na vida, mas tá lá, campeão olímpico de St. Louis em 1904. Eu sou Demetri Carvalho, você esteve no É a Corrida, você já sabe que aqui a gente sempre tem histórias, informação do mundo das corridas, então se inscreva pra não perder mais essa. Hasta la vista, baby! E aí